Continuam sendo procurados os criminosos que mataram um idoso de 69 anos no bairro Santa Terezinha, na cidade de Manhuaçu. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída em uma escadaria próxima à casa onde morava. Miguel Brás está de volta ao vivo com este caso. Miguel. Saulo, de acordo com a ocorrência da Polícia Militar, José Laureano Filho, de 69 anos, foi morto com pelo menos quatro disparos de arma de fogo. O SAMU até chegou a ser acionado, mas quando a equipe compareceu ao local, já confirmou a morte do aposentado. A Polícia Militar ainda segue em rastreamento para localizar quem matou esse idoso de 69 anos. A gente vai chamar a cabo da APM, Tereza Cristina, que vai trazer outros detalhes deste homicídio. A equipe da perícia também, da Polícia Civil, compareceu ao local, constatando que essa vítima havia sido atingida por pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Sendo dois, um em cada braço e dois próximos ao ombro, próximo ao pescoço. Infelizmente, esse senhor, de 69 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. As equipes iniciaram o levantamento de informações ali, mas não conseguiram ainda muitas informações sobre o fato. Em um primeiro momento, nós tivemos a informação de que esse senhor não tinha nenhum desafeto, ele não tinha problema ali na comunidade. Foi verificado também o interior da residência dele e nada de ilícito foi encontrado lá. Pois bem, Saulo, a ocorrência ainda traz a informação de que esse senhor morava sozinho há algum tempo. Como a cabo da APM disse aí, que não foi encontrado nada ilícito na residência dele, mas também nenhuma evidência que ajude a elucidar este crime no bairro Santa Terezinha. Portanto, a polícia segue investigando esse homicídio. Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações por enquanto.